Senhor Jesus, a gente está feliz com Jesus e a glória a Deus. Pegue sua bíblia, por favor. Evangelho II escreveu Lucas. 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 Evangelho IIIST cadeureu Lucas. Jesus continuou Certo homem Tinha dois filhos O mais moço deles Disse ao pai Pai Dá-me a parte da herança Que me pertence E o pai repartiu Os bens Entre os dois Um tempo mais tarde O filho mais novo Juntando tudo Partiu para uma terra distante E a gente desperdiçou Os seus pés Vivendo dissolutamente Eu preciso que você pegue isso aqui Um tempo mais tarde Um tempo mais tarde O filho mais novo Juntou tudo Partiu para uma terra distante E ali desperdiçou Todo o seu bem Vivendo dissolutamente Senta por favor Você veja que nós acabamos de ver aqui Fala-nos a respeito de uma parábola Uma parábola Uma parábola que contém Três sessões Renan 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 Por que que Jesus inicia essa parábola? A verdade Cristo sempre atraiu Um grande número de pessoas Um grande número de pessoas Cristo Sempre foi rodeado de pessoas E você vai ver Que Jesus inicia essa parábola Porque os espíritas e fariseus Não conseguem entender Como que Jesus sendo quem ele é Permite pecadores e publicanos O diabo se arrecada Na verdade eu costumo dizer Que é onde Cristo passava As pessoas deixavam de fazer O que estavam fazendo Para segui-lo Você imagina se Jesus passasse hoje Aqui embaixo Talvez a gente para E esse ponto Para ir atrás mesmo E é assim As pessoas deixavam Seus afazeres Para seguir Jesus Só que fariseu Publicano Ou melhor Fariseu Escriba Não consegue entender Como que Jesus Permite Os publicanos E pecadores Que também eram Filhos de Abraão Mas não viviam Debaixo do preceito da lei Cercado Oeste E aí eles começam A murmurar entre si Jesus Dentro daquilo Começa uma parábola E a primeira E a primeira Seção da parábola Cristo fala De uma ovelha Uma ovelha Que se perde Eles espalham Entre vós Que tendo Sem ovelhas E percando Uma Vão deixar Noventa e nove No deserto Para ir atrás Uma que se perdeu Que se Olha o que Cristo Está dizendo Não é o pastor Que perde a ovelha É a ovelha Que se perde No pastor Eles espalham Mais facinho Qual Entre vocês No lar As noventa e nove Para ir Atrás Uma Cristo Fala na primeira Seção De uma ovelha Que se perde E Vai Se perde E sai A segunda Seção da parábola O pastor Jesus fala De uma draca Que está perdida Dentro de Ela está dentro Mas está Porque nem todo mundo Que está dentro Glória 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 a Deus Então ele fala De alguém Que se perde E sai Ele fala De um perdido Que sai Na primeira Sessão Mas ele também Fala de um perdido Que fica Na segunda Sessão A terceira Sessão Está parada Cristo começa Para um de dois Certou em dia Dos rios O mais Lúcio Vai até O pai E a proposta Dele é Pai A minha parte De um espeito Me pertence Diz a Bíblia Que o pai Reparte E eu preciso Que alguém Pede isso aqui Ele reparte Os crentes Entre os Dois Se eu preciso Pega isso Esse Mascovo Não se perde Quando sai Esse Mascovo Se perde Quando ele Pede Aquilo que não está No tempo De ele receber Porque o pai Ainda está Vivo O pai reparte Os bens Entre os dois E isso Neste com a gente Porque segundo A cultura dos judeus O filho O mais velho Tinha por Obligação Pastor Luís Protestar O pedido Do mais novo Se ele Protesta O mais novo Não recebe E se não recebe Não vai embora Só que em nenhum momento A gente vai ver A Bíblia Falando Do protesto Do mais velho Ou seja O mais velho Calou E quem cala Então ele Subite Então a gente Está ganhando O mais novo Perdido Recebendo Perdido E o mais velho Perdido Porque se omite E olha pra cá Pecado não é só fazer Mas o pecado também É saber O que ele está fazendo E não for nada Tem gente que se perde Perdido Mas tem gente que se perde Quando você pode Falar Quando você pode Protestar E não protesta Você está pegando Por omissão E tem gente Saindo Porque você não protestou Carro de dar glória Eu sei A Bíblia diz Um tempo Mais tarde Um tempo Mais tarde O que a Bíblia Está dizendo Passou o tempo Lê-se entre linhas No texto Olha o que a Bíblia Está querendo dizer O tempo passou E quando o tempo passa Ele vem de tudo E vai embora Ou seja O mais novo Continuou na casa Mesmo depois De perdido Mesmo depois De ter pedido Ao pai Aquilo que não era Pra ter pedido O pensamento dele Já é de porra O pensamento dele Já é de viver A vida Que ele quer viver O pensamento dele Já é de ser Senhor Do seu destino Mas ele continua Na casa Só que o tempo Que ele passa Não é tempo De comunhão Porque ele está Porque ele está Na casa Mas já não tem Mais relacionamento Com o pai Ele está na casa Mas ele já não tem Mais intimidade Com o pai Olha Ele está na casa Mas ele já está Marquinhos O dia da sua saída Diz a primeira vez Ele vende tudo E vai embora Ele não tem O que ele vendeu Ele vendeu terra Porque a herança Naquela época Não era carro A herança Naquela época Ela era conta bancária A herança De judeu Na terra Mais um erro Mais novo Porque enquanto o pai Tivesse vivo Ele não podia viver A cultura diz Que o pai ainda tinha Direito de plantar Na terra E colher dela Mas ele vem De mesmo Como o pai Ainda vivo Isso aqui mudou um pouco A minha concepção Porque a gente fala Que nós Somos herdeiros De Deus Sim ou não Só que o teu Deus Está morto ou está vivo? Diga para alguém Usa Mas não vende Aleluia Você pode usar Mas não pode vender Você pode usar Mas não pode trocar Porque você não é herdeiro De um pai morto Você é herdeiro De um Deus vivo Aleluia Você deve pedir na ponte Me dá Troca Me vende Ele diz É herança de papai Deve 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 Aleluia Não se troca Não negocia Você acorda Esse grande Que você tem Identidade Meu filho Meu pai está vivo Você não pode mostrar A sanção Que ele te deu Você só não pode Deve Aleluia 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 Ele fez de tudo E vai embora Diz A Bíblia Que o tempo Passa E aí Pastor Ele gasta Tudo Que ele tem Viver Da maneira Que ele quer Só que A Bíblia Diz Que houve Naquela Terra Houve aonde? Naquela Sabe O que a Bíblia Está dizendo Naquela? Porque ela está Dividindo A terra Que o menino Está Na terra Que o pai Está A Bíblia Não está Dizendo Que houve Toda a terra Uma crise A Bíblia Está dizendo Houve Naquela Terra Houve aonde? Naquela Terra Porque a crise Acontece Na terra Que o menino Está Não é Onde o pai Está Diga Para quem Por que Terra Que o pai Está Não tem Crise Aleluia Ele está Ele está vivendo Uma crise Porque o pai Não está Lá E olha Para mim Enquanto você Não levar Deus Para a tua Terra Vai ter crise Existe Existem Casamentos Que vivem Em crise Porque Deus Não está Lá Relacionamentos Que vivem Em crise Porque Deus Não está Lá Vou te fazer Uma pergunta Aqui Sim Você acha Que o inferno É inferno Só porque O diabo Está lá Escandaliza Não Mas se Deus Sair do céu E o diabo Entrará O céu Vira o inferno O que é isso Porque não é O ambiente É quem pisa O ambiente Agora Acho que é para alguém Mas se Deus Pisar no inferno Pisar no inferno Até o inferno Tem que virar O céu Ô glória Ele vive Uma crise Porque o pai Está lá E houve Naquela terra Uma crise E aí Ele precisa Tomar uma atitude Qual é? Ele vai pedir Um emprego Para alguém Ele bate Na boca De uma casa E diz Para o homem Me dá um emprego Ou me leva Para eles Vai abacetar Os meus porcos Vai abacetar o que? Essa linguagem De abacetar Porcos Era como se o homem Estivesse dizendo Para ele Você não é daqui Ah Se alguém Pergar isso Eu não quero Você aqui Ô meu prazer Você não tem Cara dessa terra Tu não tem Sotaque Dessa terra Tu não tem O jeito Dessa terra É Eu não sei Se a gente Já passou por isso Aqui Mas é assim Como se tu Tivesse no samba E alguém Olhasse para você Se a gente Não sabe Samba Não É porque Tu não nasceu Passando água Tu não nasceu Para machar Na terra Já prometeu Tu não nasceu Para estar no baile Tu não nasceu Para estar dançando No baile Tu não nasceu Para machar Com o varão Na terra Você não tem Jeito do baile Você não tem A cara do pacote Você não tem A cara do samba Você não tem O jeito do forró Tu não sabe Não essa rocha Mas se Deus Pisa na casa Tu vai Se a gente Aleluia 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 Aí ele diz assim Eu sou Eu estou por lá Para você Olha isso O cara está todo perdido Que o dono da casa Está mandando ele embora Mas ele decide Ficar Eu não sei por que ele fica Porque ele está longe do baile E quando ele está longe do baile Eu me relaciono Com quem quer viver longe E me afasto De quem era Para estar perto Aleluia Você quer ver o homem Que está distante do pai? Ele chega para você E diz assim Estou ficando com o fulano Que não era para estar Estou me relacionando Com o ciclano Que não era para estar Está longe do baile Porque está perto De gente que era Para estar distante E está distante De gente que ele Era para estar perto Ele fica Apacentando os povos Diz a Bíblia Que um certo diga Carimba em si Ele diz até os trabalhadores Na casa de papado Tem pão Com fartura Eu vou repetir Ele diz na casa Do meu pai Aleluia Os trabalhadores Tem fartura de pão Aleluia Sabe o que ele está dizendo? Quem trabalha Para o meu pai Não tem falta de nada Aleluia Diga para alguém Trabalha para ele Trabalha para ele E tu vai ter fartura Na tua casa Aleluia Aleluia Sabe o que ele está dizendo? Os ombrenos Da casa de papado Não tem falta de nada Aleluia Passando necessidade Ele disse Ele disse Levantar E ele Irei Terco meu pai Tirei para ele Pai Pequei contra o céu Pequei contra ti Já não sou digno De ser chamado teu filho Mais fácil E como um dos teus Trabalha Olha isso aqui Olha o que Jesus diz E caindo em E caindo em Minha direita E caindo em Minha esquerda E caindo em É como se Cristo Estivesse dizendo Em todo o tempo Que ele tem O que o pai Que ele saiu Para casa Não para Que ele se relacionou Com quem não era Para se relacionar Que ele ficou Onde não era Para ficar Ele estava fora Aqui Agora ele caiu Ele Porque ele se afasta Do pai Não está em si Afaste-se Ele diz Levantar Diga para alguém A primeira coisa Que acontece Na vida de alguém Que deseja voltar Para a casa do pai É levantar Ele diz Eu vou me levantar E vou voltar Mas voltar Por que? Por causa do Pregador Canela de fogo? Voltar por causa Do cantor Da mídia? Não Ele diz Eu vou voltar Porque na casa Do meu pai Tem fartura de? Tem fartura de? Diga para alguém Então? O que faz O pródigo voltar Não é a campanha Da vassoura de fogo Não é a campanha Da roca de ergo Não é o cantor de fogo Não é o cantor de fogo É a essência Do pão Que tem na casa É a casa Que tem pão O pródigo Não fica longe dela Pode ter todo Se não tiver pão O pródigo Não volta Agora pode não ter nada Se tiver Jesus Os pródigos Os pródigos Os pródigos Os pródigos O pródigo Não é o cantor de fogo Esse pão Esse pão Esse pão Eu fiz a perda Que ele está vindo A Bíblia diz Pastor Luiz Que o pai avista O menino Quem é que vê o menino? O pai Eu não sei muito Tem que ser nada Mas você me permite? Vem cá Vem cá Vem cá É o menino Só que não é ele Que vê o pai É o pai É o pai Que vê ele Aleluia Se é o pai Que está vendo ele Isso é sinal Que o pai Já estava esperando Quando o pai vê O pai vai atê-lo E abraça Ele não vai ter um abraço É simples Muito provavelmente Se o pai Eu abraça o menino Os moradores da aldeia Bateriam no menino Para vingar a vergonha do pai Haveria uma condenação Na aldeia Haveria o quê? Uma condenação Na aldeia Quando o pai abraça O pai está olhando Para a aldeia E dizendo assim Gente Toda a condenação Resolva o portão A balança a noite Aleluia 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 Nós estamos aqui Para dar glória Para o reino E isso Como é que faz a mão Você não pode dar a luz E essa é a mala A luz do céu Que começa a fazer barulho Que o diabo não gosta Se não é essa A gente não está aqui Porque a gente é bom Nós estamos aqui Porque é o pai E o pai Nos lembrou A graça O pai abraça E a palavra do pai é Vamos para a casa Vamos para onde? Para a casa Você já vitou muito tempo Fora de casa Está na hora de voltar Quando o pai entra Dentro da casa O pai olha para os servos E diz Prepara o viseiro É qualquer viseiro Diz não Prepara o viseiro Você vaga Por quê? Porque vai ter festa Vai ter o quê? É Deus Vai ter o quê? Festa É do que viseiro É o viseiro Que o pai começou a alimentar Não tinha que o menino Saia de casa Porque esse viseiro Servado Era para uma ocasião especial Era para a festa Da volta do filho Meu Deus Eu preciso de alguém Para dar glória Quando ele começa A alimentar o viseiro Satanás Está alimentando Eu vou agarrar Ele nas trotes Eu vou agarrar Do ele A proscrição Eu vou envolver Ele no tráfico Eu vou fazer Ele viver Coisas que ele Nunca viveu Eu vou alimentar A carne dele E ele nunca mais Volta para a tua casa Isso eu vou dizer Satanás Eu vou alimentar O viseiro Porque eu sei Que quem já morreu É se morrer E a força Ele fica a morte Nessa casa O viseiro Vai morrer Caso o filho Vai morrer Vai ter a festa Diga pra mim Que bom Não fizemos Mas na vida De quem já viveu A vida Essa morte Vai ter a festa Mas ao ver o suger A vida De quem já morrer O viseiro 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 Passou Passou Luiz Olha isso O pai Olha pro céu Eu disse Faz o seguinte Pega o anel Pega uma túnica E pega uma Sandália Repita tudo Sandália Sandália Aí o menino Diz Papai Anel Túnica Sandália O pai diz Porque aqui dentro Só quem anda descalço São os escravos E você não é escravo Você é filho O mundo já te fez Andar descalço Por muito tempo Já te escravizou Por muito tempo Mas aqui nessa casa Eu alço uma saudade Nos seus pés Pra provar Pra um teatro E com a ideia Pega uma tênis Um braço E com o papai Isso é bom Vai botar o anel Vai botar a túnica E calça o pé Com a sandália Se alguém pegar isso agora Vai ficar lindo Vira a câmera pra cá Eu dou trabalho Pro câmera Você sabe quanto tempo Esse rapaz ficou fora de casa A Bíblia diz Tá no texto Lê o texto A Bíblia não diz o tempo Que ele fica fora de casa Mas uma coisa Eu sei Quando ele voltou Tudo que era dele Ainda dava nele Calma aí Vocês são inteligentes Vamos pensar A minha filha Quando nasceu Roupa de recém-nascido Cresceu um pouco Automaticamente Perde-se a roupa Que era de recém-nascido E o número Aumenta Porque crê Quando ele volta Independente do tempo Que ele passa fora O pai te deseja Tudo que era dele E coloca nele Sabe o que o pai Tá dizendo pra ele? Não importa o tempo Que tu ficou fora Mas eu tô mandando trazer Tudo que era teu Pra te provar Que longe de mim Você não cresce Longe de mim Você não vai alugar algum É por isso Que tu bate na porta E quando pensa Que vai acontecer A porta fecha de novo Você tá distante do pai E longe do pai Não tem crescimento Aleluia 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 Glória Mas tá dizendo Quer crescer? Fica comigo Aleluia Mora comigo Mora Porque enquanto Você estiver longe Sua vida Não vai ter crescimento E essa dor Jesus me trouxe aqui Só pra te perguntar isso Você vai continuar Perdendo o tempo Na vida O tempo passando E você não cresce O tempo passando Nada anda Nada acontece Ou você vai se levantar E voltar pra um lugar Que você jamais Deveria ter saído Eu quero conhecer você Nesta noite Que deseja entregar O seu destino Nas mãos de quem tem poder Pra te conduzir Aleluia Aleluia O pai tá dizendo Nesta noite Eu quero te fazer crescer Eu quero te dar um abraço Porque ele está te esperando Aleluia Tem alguém aqui Nesta noite Que deseja entregar a vida Pra Jesus Sai do teu lugar Que você Aleluia Aleluia Eu quero Eu vou pregar Pra soldados Que se perigam Que se machucaram Que saíram De onde não era pra ter saído E essa noite Veio aqui Pra voltar Pra voltar Se tiver alguém aqui Eu queria que você saia Isso do seu lugar Renato Eu quero voltar O pai O pai deu uma túnica O pai deu um anel O pai deu uma sandália E deu um pincel Pra seu corpo Nesta noite Porque vai ter uma festa Porque vai ter uma festa Na casa do pai Só causa da sua Vão É isso É isso Eu vou voltar Pra testar Essa noite É isso O pai 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 Tem mais gente pra vir a salutar E onde estiver Vamos lá pela glória A glória de Deus Aleluia! 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 O Jesus tá aqui Ele quer te abraçar nessa noite Ele quer te abraçar nessa noite Amor! Sai do teu lugar e vem aqui de salutar E se eu passar pelo amor Não temerei a parfumaça de glória Eu estarei longe dos santos dos santos Não tem mais de ver Olha pra mim aqui Talvez esse momento seja o momento mais difícil Talvez essa decisão seja uma decisão difícil Porque você está pensando em tudo O que você vai precisar Para andar com o Pai Só que eu perigo os vasos da igreja Ficassem ligados comigo Com decorrentes vão ser quebradas O pecado que te aprisionava no mundo Não vai mais te aprisionar As altidades As companhias Os relacionamentos As conversas As redes sociais Não podem te aprisionar mais Não podem te aprisionar mais Não podem te aprisionar Não podem te aprisionar mais Aleluia O Pai querendo te abraçar Só que se você percebeu Você está falando Você está falando A hora que Deus quiser Deus sabe o meu momento Quando Ele quiser Não é quando Ele quiser É quando você É quando você decidir voltar Porque não foi o Pai que foi puxar o filho Foi o filho que se levantou E foi até o Pai O Pai estava esperando Uma decisão Uma decisão do filho Para mudar a história dele E é isso que Deus está esperando de você Uma atitude tua Tudo é bravo na minha hora Tudo é na cara lá fora Tudo é uma atitude Meu filho Dá o primeiro passo Pra tu ver O que Deus pode fazer Na tua vida Dá o primeiro passo Pra tu ver O que Deus pode fazer Na tua história Aleluia 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 a Deus Eu queria mais jovens aqui Pra abraçar eles Mais jovens Deus Santo Aleluia Aleluia Glória a ti ó Deus Aleluia 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 A gente vai descontar E tá Galega Aleluia Que Deus Aleluia Aleluia Aleluia